No último vídeo conhecemos juntos o Vale do Catimbal. E nesse vídeo venha comigo conhecer a Pedra Furada. Eu fui até o Agreste Pernambucano para ver de perto essa formação rochosa tão incrível. Filmei absolutamente tudo e separei nesse vídeo apenas os melhores momentos, com todas as informações que você precisa para também ir lá. Esse vídeo não é sobre uma viagem, é um vlog quase um diário de uma vida nômade. Todos os meses nos mudamos para uma cidade diferente e mostramos o que tem para turistar por lá. Se inscreve e me segue. E Pernambuco não tem só praias. Tem também atrações turísticas lindíssimas que ficam no seu interior. Uma delas é a Pedra Furada, que é essa pedra gigantona que está aqui atrás. E agora deixa eu te contar como que chega lá. Partindo de Recife, a capital de Pernambuco, o trajeto de 250 quilômetros leva em média 4 horas de carro. O caminho é todo asfaltado e não tem pedágios. Para chegar lá, não tem segredos. Usando o Google Maps, colocamos no endereço Parque Pedra Furada e seguimos a orientação no GPS do celular e chegamos lá sem erros. O caminho até lá foi 99% asfaltado. Um asfalto excelente. Passa também pelo meio de uma cidade. E só nos últimos quilômetros que veio a estrada de chão. Uma estrada ótima também, que nosso HP 21.0 passou sem desafios. Ao chegar, nos deparamos com um amplo estacionamento, uma lanchonete com banheiros e a entrada do parque, que sinalizava o horário de visitação, das 7 da manhã até as 17. Nenhuma catraca, nenhum guichê, apenas o portão para pedestres e a entrada é gratuita. Passamos o portão, caminhamos por uns 3 minutos e já chegamos na escadaria. São mais de 300 degraus em pedra sem correr em mão que te levam até o alto da pedra furada. É bem difícil de subir os 300 degraus de uma vez só. E tampouco é necessário. Cada vez que a fadiga apertava, parávamos e olhávamos para trás, admirando a paisagem. Fazendo vídeo, tirando foto, a vegetação ao redor é lindíssima. E para nós que crescemos no sul, ela é muito curiosa, por ser diferente do que a gente estava acostumado. A pedra furada fica no Agreste de Pernambuco. A Greste é um tipo de vegetação que fica entre a aridez do sertão e o esverdeado da Mata Atlântica. Então, ao mesmo tempo que ela é muito verde, ela também é muito seca. Lembra deserto, mas está cheio de verdes. É um privilégio ver uma paisagem assim. Legenda Adriana Zanotto Passados os 360 degraus, chegamos ao furo da pedra furada. Passados os 360 degraus, chegamos ao furo da pedra. Passados os 360 degraus, chegamos ao furo da pedra. Passados os 360 degraus, chegamos ao furo da pedra. Passados os 360 degraus, chegamos ao furo da pedra. Passados os 360 degraus, chegamos ao furo da pedra. Passados os 360 degraus, chegamos ao furo da pedra. Legenda Adriana Zanotto